Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City Essa vez aqui pra fazer as missões de paramédico Tô chegando aqui perto do hospital onde você pega mais fácil a ambulância Vou deixar o carro estacionado aqui Eu vou tá entrando na ambulância, começando a missão Assim como no GTA 3, essa missão são 12 níveis E a recompensa é o Tommy pode correr sem cansar Eu vou tá entrando aqui, começando a missão Eu vou deixar a sirene ligada o tempo todo Porque assim, senão os caras não saem na frente, não tem jeito Assim como no GTA 3, essa missão pode ser um pouco demorada E também tem que ter o cuidado pra não estragar a ambulância, não capotar E principalmente não atropelar nenhum paciente, assim como eu fiz com essa mulher Imagina, se eu tiver no nível 11 Ou no próprio último nível, atropelar uma pessoa, eu perco tudo Eu tenho que começar tudo de novo Então eu tenho que concentrar E também ter um pouco de cautela pra não atropelar Quando eu chego perto de um paciente aqui, eu tenho que ficar a tomar cuidado Ele sai correndo que nem louco Aí tem que ficar um pouco longe, até diminuir a velocidade Aí depois que ele abriu a porta, você pode sair Aí você ganha um pouco de tempo Acredito que aqui não seja tão difícil quanto no GTA 3 Pela quantidade de tempo que o jogo ali, deu bem generoso mesmo No GTA 3 eles dão bem pouquinho de tempo Pela distância do hospital, porque o seu primeiro paciente tá de boa Espero que seja assim até o final A física aqui do GTA Vice City também é um pouquinho mais fácil de controlar Só não posso, só não posso fazer isso, arrebentar com a ambulância Eu não sei se aqui a ambulância regenera cada level Mas eu vou tentar não bater tanto pra não danificar Imagina se você tá no nível 11 Lá no final e a ambulância pega fogo Você perde tudo Olha, nível 2, 2 pacientes Nível 3, 3 pacientes Nível 4, 4 pacientes, assim por diante E só cabe em 3 ambulâncias Então eu tenho que fazer uma estratégia E pegar os mais longe primeiro Depois pegar os mais perto Assim sucessivamente Mas vamos lá, vamos pra cima Espero que tenha tudo certo de primeira E o mais importante Que conta pro nosso objetivo de 100% Se inscreva no canal Se inscreva no canal E as notificações Pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está ficando em mim! Você está ficando em mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Calma! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.